Mais um Fórmula SE Brasil e a Mauá Racing aqui representando o Instituto Mauá de Tecnologia com muitíssimo orgulho. Suspensão nova, projeto totalmente novo, carro novo, tudo que a faculdade poderia fornecer para a gente, a gente tem aproveitado de uma maneira bem proveitosa. Estou no penúltimo ano de engenharia mecânica e mais uma vez aqui nesse EFA lindo, caloroso, estamos representando a Mauá e mostrando que a gente veio aqui para apresentar tudo que a gente estudou na faculdade, colocando em prática todas as nossas teorias e aplicando nos nossos laboratórios, mostrando que tudo aqui é possível. Bom, esse ano na competição do Fórmula SE 2018, provas de inspeção técnica estão muito mais rígidas, você vê muito mais carros não passando na prova e a nossa equipe está muito forte esse ano, a gente foi um dos primeiros carros a completar a inspeção técnica. O meu projeto TSC é o novo motor do carro, o motor da Triumph, o motor se mostrou muito eficiente, fazendo a prova de aceleração muito rápida, prova de autocross também muito boa, muito rápida. Todas as pessoas deveriam participar desse projeto, porque você aprende a interagir com as outras pessoas, a lidar com responsabilidades, a lidar com pessoas, com prazos, com soluções de última hora que a gente precisa resolver. Sem dúvida nenhuma, essa é a equipe mais completa que a gente já teve. E claro que isso é parte de uma construção de diversas outras equipes, uma construção que vem lá do passado, quando as equipes começaram a fazer todo o trabalho. Então, a continuidade do projeto durante todos esses anos é o que mais importa para tudo isso, para que as próximas equipes consigam ser melhores do que as anteriores. E essa equipe está se mostrando exatamente desse modo. E é isso, pessoal. Depois de muito trabalho, um ano inteiro, cerca de 25 mil horas de trabalho juntas, de todos os componentes da equipe, não podia ser diferente disso. Muita dedicação, trabalho duro e está aí. O resultado foi esse. Conseguimos aí conquistar essa excelente colocação.